Tem, né, Geraldo? Manaus. Seis da manhã no horário de Brasília, começando aí no fuso horário de Manaus. Vem aí a programação local. Jovem é preso, suspeito de matar a namorada de 16 anos na zona leste de Manaus. Depois do crime, ele fugiu, levando a filha dela de dois meses. O casal morava junto há um mês e a criança não era a filha biológica do suspeito. Olá, muito boa tarde pra você. O Amazonas Record dessa sexta-feira, dia 4 de junho, está no ar. E depois do intervalo, traz a reportagem completa sobre esse caso. Agora você vai ver imagens ao vivo da ponte do Educandos. A gente sabe que o Educandos é um dos bairros mais afetados pela cheia do Rio Negro. Esse sentido aí é o centro-bairro lá, o fundo pôr do sol. Com essas imagens, a gente vai pro intervalo rapidinho. Fica com a gente que eu volto já. Fica com a gente que eu volto já.